Não sei, eu não sei mais quem é meu pai, esse é o Mr. Catra Eu fui feito naquele show do cabaré, porque eu sou muito cachaceiro Os pais só falaram que eu dei trabalho, fui pra casa carregado E larguei na namorada, xinguei meu patrão Quase matei um gato, perdi o pé do meu sapato, mas não perdi a piada Briguei com o vizinho, discuti com a polícia, mas um pouco me prendia Por excesso de alcoolismo, dormi no banheiro, vem do lado da privada É tudo culpa da cachaça, não devia ter bebido, eu nem me lembro Oi, da noite de ontem, tava bem louco e DPT foi pouco Foi várias doses, putz, chapei o coco E acordei com sede, eu vou beber de novo, de novo Eu nem me lembro, oi, da noite de ontem Tava bem louco e DPT foi pouco Foi várias doses, matei, oi, dum-dum E acordei com sede, eu vou beber de novo, de novo, de novo Os parça falou que eu dei trabalho Fui pra casa carregado e larguei na namorada Xinguei meu patrão, quase matei um gato Perdi o pé do meu sapato, mas não perdi a piada Briguei com o vizinho, discuti com a polícia Mas um pouco me prendia por excesso de alcoolismo Dormi no banheiro, vem do lado da privada É tudo culpa da cachaça, não devia ter bebido Eu nem me lembro, oi, da noite de ontem Tava bem louco e DPT foi pouco Foi várias doses, putz, chapei o coco E acordei com sede, eu vou beber de novo, de novo Eu nem me lembro, oi, da noite de ontem Tava bem louco e DPT foi pouco Foi várias doses, matei, oi, dum-dum E acordei com sede, eu vou beber de novo, de novo, de novo Ah, 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 ah FIGHT! Ah, 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 ah